Boa tarde, estou aqui no bairro Sagrada Família, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos, um delicioso suíte, apartamento excelente, o piso aqui impecável, porcelanato, apartamento com acabamento muito bom, cozinha com armários na parte inferior e superior, aqui uma bancada enorme em granito, área de serviço aqui ao lado, deixa eu mostrar para vocês aqui mais um pouco de toda a cozinha, apartamento muito bom, apartamento aqui excelente, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco da sala, uma sala bem ampla, uma sala aqui enorme, vemos que temos a iluminação toda em LED aqui, os quartos também com piso aqui vinílico, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco do primeiro quarto, o piso excelente, acabamento também muito bom aqui dos banheiros, com box de vidro e espelho, deixa eu mostrar para vocês agora o segundo quarto, a vista aqui do bairro Sagrada Família, armário planejado também, aqui nós temos a suíte, a suíte também muito boa, com armários planejados também, com cabeceira, o banheiro da suíte também conta com box de vidro e espelho, e é isso, se vocês gostaram deste apartamento, venham acessar o nosso site, venha também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita. E aí